A bola chegando finalmente para o Pedro, ele conseguiu se livrar da marcação, vira o jogo pela ponta direita para o Vitinho, bota na grande área, entrou na área, João Gomes juntou, bingo! Gol! Do Flamengo! Gol! João Gomes é o pai da criança, no finalzinho do jogo, Pedro levantou, Vitinho testou e João Gomes completou para o fundo da rede, e bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom! E agora está lá! Do Flamengo! Um! A, B, C, E! Zero! Ufa! Finalmente um gol, Renan! Saiu para comemorar, né Edson? Um gol muito...